Quando o assunto é diversão, sem dúvida nenhuma, o Hobby Boliche é a melhor opção. Reúna seus amigos, sua família, o pessoal do trabalho que duvida que você saiba fazer um strike. Vem até aqui, são 10 pistas oficiais de Boliche e você vai mostrar como você é bom. Agora aproveita as promoções que voltaram. De terça-feira, a cada hora jogada você pode escolher 4 long neck cerveja ou 4 guaraná lata. Na quinta-feira também, a cada hora jogada você escolhe uma porção de batata ou uma porção de pastel. Um excelente atendimento no bar, um completo cardápio e muita diversão para você ainda com as mesas de sinuca. Também a sala de karaokê e tudo isso nesse amplo e climatizado espaço onde você pode fazer o seu aniversário ou até mesmo a confraternização da sua empresa. Aqui no piso L3 do Boulevard Shopping, o telefone é o 3233-7406. Como eu já te disse, muita diversão é aqui no Hobby Boliche.